Música Governo continua o encontro com a Igreja no representante Vaticano e Timor-Leste com a boa preparação, sim, uma visita ao Papa Francisco. Representação estadual Rtl, Lirussi, adjunto, coordenador geral alto nível interministerial para a visita ao Papa Francisco e Timor-Leste, a muito com a equipa segunda semana, ao encontro com o Dom Virgílio, o Cardeal do Carmo da Silva, onde qual é a Conabá, progresso, preparação, sim, uma visita ao Papa Francisco e Timor-Leste. Visita ao meu Papa, o Papa é uma missão em rua, visita pastoral Dom Virgílio, coordenando a Igreja local, visita ao nosso chefe do Estado, para o Estado União, anunciatura, coordenando o Estado Timor-Leste. Então, o Papa é uma visita, cortesia ao Estado União, seja só o presidente da República, o primeiro-ministro, e o governo do Estado, se disseram ao Papa, o chefe do Estado, ir ao aeroporto Dili. Depois de Maitia, estou aqui ao Palácio, Maitia Dili, encontro cortesia, e o diplomata, se não é, mas não é, a rua, não é, visita pastoral, para a Igreja Católica de Timor-Leste. Membro do governo, atutão, o governo se continua a apoio à Igreja, onde prepara a faça, a acomodação, para a Sarane Siranebe, sem marca a presença, e visita a Papa, não é, não é. Presença do governo, não é, a Igreja Católica, ou anunciatura, também, o governo, o apoio, e a atividade, rua, não é, o inauteme, atividades, visita do Estado, e atividade, visita pastoral. E governo, minha papel, atua apoio, para a Igreja Católica, Liliu, mobilização, na Sarane Sirane, o fato, não é, preparado, para a minha Papa, a Tala, missa, a Tala. O fato, isso é, não 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 é, o Papa, belhalo, a Tala. Antes, informado, o Vaticano, com a Cereda Lokal Timor-Leste, kata, Papa, sejam visita ofisial, já nhanh, se feste do Vaticano, com a Timor-Leste, no tempo, já nhanh, ala, omos, pastoral, com a Cereda Timor, durante o ano, o ano, deve ser realizado, o ano, o ano, o ano, o ano, o ano, o ano, Gonçalves, Lambertura Silva, Giamen.